Boa tarde, gente! Vocês não sabem o quanto eu tô feliz com minha primeira comprinha de barbante. Eu estava procurando alguns modelos nessa revista aqui, mas eu vi, gente, que não tem nenhum econômico. Eu me apaixonei por esse rosa e esse azul, mas não é econômico. Então, como eu quis comprar várias linhas, mas cada cor um, né, aí não tem como eu fazer um jogo completo com um cone desse. Aí eu comprei dois assim, ó, eu comprei dois cru, né, porque daí dá pra mim fazer um jogo, acredito, né? Eu vou escolher um das meninas que faz crochê, ele tem 127 metros, o cor cru é 0020 e o tex 957. Então, gente, eu comprei esses dois aqui. Aí eu comprei esse rosa, ele é um rosa muito bonito, aqui não tá aparecendo direito, mas ele é um rosa bem bonito. A cor dele é 6122, né, a mesma quantidade de metro, e o tex é a mesma coisa, 957. Então, comprei esse rosa, comprei esse vermelho aqui, ó, a cor dele é de 3581, mesma quantidade, né, 627 metro. Vou botar aqui. E comprei esse laranja, número 62, não, ali é um metro, 4445, o tex é a mesma coisa. E comprei esse azul, eu amei esse azul aqui, né, o número dele é 2775, tá bom, a mesma quantidade. Eu amei esse azul aqui, quero tá fazendo ele com cru, e esse azul, e esse outro aqui que eu comprei também. Da Eurohome eu só achei, é essa aqui, o resto tudo era polo, tá? Esse aqui é um azul piscina, ele não tem a numeração, ó, é esse aqui, 901. Azul piscina, tá? Ele é muito lindo, e eu acredito que vai dar pra fazer com essas duas cores aqui e o cru, né? Acredito que vai ficar muito lindo. Aí comprei esse verde, né, esse verde número 5086, tá bom? Aí comprei esses dois cru aqui que eu já mostrei, tá, pessoal? E comprei essa duna, que eu queria fazer uns square, né, mas acho que eu não vou fazer, porque só com essa aqui, acredito, não vai dar pra fazer a rosinha. Ele tem 170 metros só, né, o tex dele é 590, e eu acho que não vai dar, pessoal. Então, são essas cores aqui que eu comprei. Tô muito feliz, comprei 8, né, esse de cima 9. Tô pretendo comprar o branco ainda, vou comprar outro vermelho e outro rosa. E outro laranja, né, depois eu compro, porque lá também tinha poucas cores, porque pra fazer um jogo eu acho que tem que ter dois de cada cor, né? Não sei, gente. Vai ser o meu primeiro, eu vou ver aí com minhas amigas crocheteiras aí, vou ver aí com elas pra mim tá fazendo um modelo econômico, tirando do cantinho delas. Eu fiquei assim, sabe, gente? Eu achei a coisa mais linda esse jogo rosa aqui, ó. Tem aqui as florzinhas, né? Mas eu não tenho linha suficiente. E tem eles aqui, aqui é jogo de cozinha, deixa eu ver aqui, jogo de banheiro. Eu gosto muito de trabalhar por revista, gente, muito. Meus panos de prato, tudinho eu faço por revista. Eu acho que muita gente, né, que tem umas meninas que eu acompanho e tem o mesmo bico, a mesma barrinha. Onde é que tem mais, meu Deus? A mesma barrinha, só tem aqui esse tapete ali? Não, aqui. Elas fazem a mesma barrinha que eu faço, então é tudo tirado de revista. Aqui, ó, esse jogo aqui, muito lindo, né? Mas não são econômicos não, gente. Gente, eu amei isso aqui. Eu fiquei apaixonada. Se eu soubesse que esse verde, só esse verde ali dava, eu acredito que dá, né? Que é só aqui, ó. Que leva, né? E aqui alguns detalhes. Só que tem amarelo aqui no meio e o branco. Mas eu poderia fazer todo branco. Todo cru, né? Eu amei esse jogo aqui. Fiquei apaixonada por ele. Esse azul também é muito, muito, muito lindo. Eu lembrei agora do Claudinha que ela gosta muito de fazer trabalho azul. Mas ela é rosa. Ó, isso aqui, gente. Eu acho que essa flor aqui é a catavento, não é? Então, como eu falei, eu gosto muito de trabalhar com revista. Sim, deixa eu mostrar outro restante que eu tenho ali, que eu posso tá fazendo florzinha com ele. Aqui, ó. Eu tenho esse outro restante de vermelho aqui, que eu posso usar com esse, né? Eu acho que é a mesma cor. E eu tenho essa linha aqui, é Anne. Uma vez eu vi o professor dizendo que se usasse três fios dela, dá pra fazer as flores com ela. Eu posso tá usando ela. Agora, o verde. Só tem esse. É um verde claro, pra as folhas. Dependendo da... Como eu for fazer, pode ser que dê pra fazer do jogo de banheiro. Não sei, gente. Essa aqui é da Barroca. É uma linha muito gostosa de usar. Eu tenho um suplá com ele. E aí, gente? Vocês me... Deixa aí uma opinião. O que é que eu faço? Se eu faço suplá... Já a casinha é uma de cada. Só o... Só o... O cru, que tem dois, hein? Mas esse aqui dá pra fazer, né? Usando esses dois, hein? Eu posso usar esses dois aqui. Posso usar esse com vermelho, que eu já vi. Bom, gente. A gente tem que usar a imaginação, né? Eu vou ver o que é que eu faço. Esse Duna aqui dá pra me fazer uma florzinha. Em vez de square, né? Que gasta mais, eu acho, né? Fazer só umas florzinhas pra decorar. Igual eu faço... Eu vejo a menina fazer. E esse aqui fica pro próximo trabalho. Quando eu comprar mais linha. Cor crua. Pra poder eu tá fazendo isso daqui. Pra mim eu vou fazer isso. Esse aqui eu vou fazer pra ver se eu vendo. Vai ser minha primeira experiência. Em venda de jogo de cozinha e jogo de banheiro. Primeiro eu vou fazer um jogo de banheiro. Depois eu tento fazer um jogo de cozinha. Nunca trabalhei, tá? Eu tenho um bucito nos dois braços. Por isso que eu comprei todas de número 6, tá? Comprei tudo de número 6. Porque eu tenho um problema nos meus braços. E eu já faço crochê com linha Clea. E fico com os braços do N. Imagina com a 8. Eu queria comprar a 8, né? Eu acho que o trabalho fica mais grosso. Pra tapete. Eu acho que é melhor. Mas comprei os 6. Tá aí. Espero que vocês gostem. Meu, muito obrigado. De todo o coração. Beijo pra todas as meninas que me acompanham aí. Deus abençoe cada uma de vocês. Que o canal de vocês cresça, cresça, cresça. E tenha sucesso. Tá bom, meus amores? Eu só comprei um aeroma. Então, até meu próximo trabalho. Se Deus quiser, pessoal. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti